Depois de deixar o grupo Barão Vermelho, ele se lança cantando sozinho, Cazuza, exagerado. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, Nossos destinos foram embraçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, Te trago mil rosas roubadas, Pra desculpar minhas mentiras, Minhas bancadas, Exagerado. Jogado aos meus pés, eu sou mesmo exagerado, Agora o meu amor inventado. Eu nunca mais vou respirar, Se você não me notar, Eu posso até morrer de fome, Se você não me amar. Por você eu lavo tudo, Vou me diga, roubar, matar, Apenas coisas mais banais, Pra mim é tudo, nunca mais. E pra verá, Jogado aos meus pés, Eu sou mesmo exagerado, Arrasado ao meu amor, a arrasada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL